Michel teve covid por duas vezes, uma antes de estar vacinado e outra após as duas doses da vacina. O morador de Mozarlândia sentiu na pele a diferença dos sintomas. Em abril ou maio de 2020 foi a primeira vez, ninguém tinha sido vacinado ainda, tive alguns sintomas de certa forma até forte, tive bastante febre, perdi o paladar e o olfato por alguns dias e realmente eu passei uns dias ruins aqui. Agora estou saindo do isolamento agora esses dias, devo fazer o exame amanhã, mas não tive praticamente sintoma nenhum, tive dois dias de tosse, mas foi bem tranquilo. Quem conseguiu se esquivar do coronavírus durante esses dois anos com a Omicron, essa missão ficou mais difícil e não são raros os casos de reinfecção. Todos os especialistas concordam que a variante é a mais transmissível até agora, o que não significa que seja a mais letal. Mas com tanta gente contaminada, mesmo que com sintomas mais leves, o sistema de saúde começa a sobrecarregar, principalmente o atendimento primário. Nas UTIs, a doutora, intensivista e cardiologista Ludmila Rajar afirma que estão em sua grande maioria aqueles que não se vacinaram contra a doença. Quem são os pacientes graves que estão internando neste momento? São pacientes não vacinados ou que só tomaram uma vacina ou que já tem vacinas há mais de seis meses e estão dentro daqueles grupos que nós teríamos indicado reforço. Então, qual é o ponto importante de nós alertarmos a população? A melhor estratégia de combate dessa doença chama-se vacina. É a única maneira de você gerar imunidade de rebanho, imunizar a população para reduzir a contaminação desta variante e de outras variantes que poderão vir. Os últimos dados sobre a vacinação divulgados no site da Secretaria Estadual de Saúde são do dia 9 de janeiro. Lá consta que mais de 5 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid em Goiás, o que corresponde a 74% da população. E pouco mais de 4,2 milhões receberam a segunda dose ou dose única, o equivalente a 60%. 456 mil pessoas já estão com o reforço em dia. Ludmila, que vive a rotina intensa dos hospitais, faz um apelo para quem ainda insiste em não confiar na ciência. O Brasil está em alerta. Nós devemos cada vez mais reforçar as medidas protetivas e estimular a vacinação, tanto das crianças quanto dos adultos. Esse é o momento de ativação de todo o programa de vacinação e, mais uma vez, lembrar das responsabilidades individuais e coletivas. Aquele indivíduo que, por ignorância, por negacionismo, decide não vacinar, ele está jogando contra a vida dele, mas ele também pode estar jogando contra a vida dos outros. Então, é hora de uma reflexão forte da sociedade. A gente pede que as pessoas hoje falem uma língua só, é combate ao coronavírus. E o combate começa e termina com a vacinação responsável.